Olá, bem-vindo ao canal da Vitória. Hoje eu quero falar com aquelas pessoas que tem um bichinho de estimação em casa e não tem condições de pagar por um atendimento veterinário. A implantação de um hospital veterinário de ponto aqui em Curitiba é um compromisso que eu assumo em minha gestão. Para fazer desse projeto uma realidade, vou contar com a ajuda de gente como o professor e doutor Fernando Ibanez, que é o meu convidado neste bate-papo para compartilhar com a gente toda a sua experiência no assunto. Então, bem-vindo, Fernando. Como vai? Tudo bem, Vitória? Tudo bem, e você? Doutor Fernando, qual a envergadura deste projeto? Olha, Vitória, o projeto começou ousado e pequeno quando nós iniciamos em 2012 lá em São Paulo. Hoje nós já temos duas unidades, há previsão de outras duas lá, abrangendo as quatro regiões da cidade. E nós atendemos hoje lá 600 animais por dia, nas duas unidades, que são quase 20 mil animais por mês. E esse projeto já migrou para algumas outras cidades. Nós temos um projeto de implantação, como a gente aprendeu a fazer, a gente tem ajudado outras cidades. Então, nós temos um projeto que já está andando em Brasília, tem outro que também está andando em Mogi das Cruzes e tem várias outras cidades que querem implantar atividade semelhante. Não necessariamente no mesmo molde de gestão, mas uma atividade semelhante para atender as pessoas. E eu faço votos que em breve a gente faça um aqui em Curitiba também. Ah, vamos fazer, temos que fazer. Essa demanda é de fato muito grande pela população e os animais têm vida. Assim como nós, eles merecem todo o respeito. O atendimento gratuito aos pets deve reverter o quadro do abandono de animais? Definitivamente não, porque a questão dos animais nas cidades não é abandonados, especialmente, não está só relacionada à falta de atendimento. Eu acho que a gente precisa, enquanto poder público e como os animais hoje são muito próximos das pessoas, diferente do que era 30 ou 40 anos atrás, faz parte das políticas públicas cuidar dos animais das pessoas enquanto cidadãos para que eles tenham vida plena e que é a responsabilidade do poder público. Mas a questão do abandono está relacionada à ignorância das pessoas que cuidam de animais. E a ignorância no sentido franco da palavra mesmo. As pessoas não são preparadas para ter pets. Assim como as pessoas antigamente talvez não fossem preparadas para ter filhos, e a gente incluiu educação familiar e planejamento familiar na cultura das pessoas, a gente precisa ensinar essas pessoas a terem animais de estimação. Tem muitos folclores, muitas crenças que acabam ocasionando o abandono. Então, o hospital é necessário, atender as pessoas que não podem pagar é necessário. Assim como a gente tem serviço de saúde gratuito para as pessoas que não podem pagar, tem que haver um serviço veterinário para quem também não pode pagar. Mas isso não vai resolver o problema do abandono. A gente precisa de outras ações. Além de campanhas de conscientização, o que seria o caminho? Eu penso que existem cinco frentes para a gente atuar e que vão, de alguma forma, contribuir para reduzir o abandono. Então, a conscientização das pessoas é essencial. E nós conseguimos mudar comportamentos. Isso é provado. A gente hoje usa cinto de segurança, capacete. Não joga lixo na rua. Não joga lixo na rua. Então, a gente consegue mudar o comportamento através de campanhas de conscientização. Criar cidadãos diferentes, educando as crianças já com esse conceito de respeito à vida, de respeito aos animais, da responsabilidade que é cuidar de um animal. E de ensinar essa criança a cuidar do seu animal. Não basta ter um quintal grande ou arrumar uma companhia. A gente tem que ensinar essa criança que esse animal merece respeito e vai demandar cuidados e despesas ao longo da vida. O ideal também seria a gente prevenir algumas doenças que são transmitidas de animais para animais. Porque isso vai reduzir a demanda também lá no atendimento. Se a gente conseguir prevenir através de vacinação. Não só de raiva, que é um assunto de saúde pública e menos de saúde animal. Menos animais morrem de raiva e a gente faz vacinação de raiva por uma questão de saúde pública. Então, junto com a vacinação da raiva, a gente precisaria vacinar os animais contra outras enfermidades. Programas de castração e junto com a conscientização. Fazer com que as pessoas castrem os seus animais. Você sabe que a maioria dos animais da rua vem das casas? Os animais de rua não vêm da rua. E vêm das casas, às vezes, por um gesto de amor. E isso é contraditório. Muita gente acredita, por exemplo, que a cadela tem que cruzar uma vez na vida para não ter câncer, não ter doenças e nada disso. Então, a gente cruza a nossa cadelinha porque a gente quer que ela viva bem. Mas o que fazer com os filhotinhos? Então, ou a gente abandona esses filhotes, ou a gente dá para alguém que não é preparado para cuidar. E esse processo se perpetua ao longo dos meses e dos anos. Então, a gente precisa ter programas massivos de castração de fêmeas e de machos. Porque existe também um preconceito muito grande da nossa sociedade em castrar os machos. Que é uma cirurgia muito menos invasiva, mais simples, de melhor recuperação. Mas as pessoas são muito arraigadas ao fato de que o macho sem o testículo vai mudar seu comportamento, não vai cuidar da casa, vai ficar mais amuado. E não é verdade. E é claro, o último item que seria o atendimento para quem não pode pagar. Então, a gente acredita que essas cinco ações feitas de forma concomitante podem levar à diminuição do abandono e dos animais abandonados nas cidades. O que eu tenho visto ao longo desses quase 25 anos de militância na proteção animal, a gente já fez muitos mutirões de castração. Eu participo de mutirões desde 1993. A gente já fez várias campanhas de vacinação. Já vacinamos quase 80 mil animais no Brasil todo. A gente tem o atendimento que atende 18 mil animais por mês lá em São Paulo. Mas isso não reduziu o problema dos animais abandonados. Primeiro porque são ações isoladas. E segundo porque são ações do efeito do abandono e não necessariamente da causa, que são as pessoas. Que não é por maldade. Eu não acredito em pessoas más. Tem gente ruim no mundo, mas tem muita gente boa. As pessoas abandonam por descuido. Ah, o meu cão tem que dar uma voltinha sozinho na rua. Mas ele não sabe voltar para casa. O cachorro não tem um radar na cabeça que faz ele voltar para casa. Então, se ele for atropelado, se envolver em uma briga, ou mudou alguma coisa no caminho, ele não consegue voltar para casa. Ele vai passar a ser um cão de rua. O gato. E eles não precisam sair sozinhos na rua. A gente tem que mudar o conceito nas pessoas. E aí eu acho que a gente vai conseguir reduzir o problema do abandono. É nisso que a gente acredita. Tá certo. Eu acho isso muito curioso, eu diria. Porque eu tenho o meu cãozinho, a Julizinha. E ela é parte da família. A gente vai tomar café da manhã, ela tem a cadeira dela. Ela senta e fica lá olhando tudo. E eu não consigo imaginar deixar ela sair sozinha ou abandonar ela. E eu não entendo como é que algumas pessoas podem fazer isso. De fato, talvez falte um programa de conscientização, uma campanha. É cultural, especialmente com as pessoas menos favorecidas ou nas áreas em que a gente tem mais residências e menos prédios. Eu moro em prédio, suponho que você também more num prédio. E muitas pessoas que moram em prédio não vão soltar o cachorro para dar uma voltinha. Mas a gente vê mais na periferia que a pessoa quando chega, abre o portão, o cachorro vai dar a sua voltinha. Tem razão. Nessa voltinha ele briga, ela cruza inadvertidamente, fica a prenha. E isso acaba virando o abandono. Doutor Fernando, que tipo de animais serão prioridade nesse hospital, nesse serviço? Olha, o nosso serviço lá em São Paulo atende exclusivamente cães e gatos. Por diversas razões. Primeiro, porque o hospital é dentro da zona urbana e ficaria inviável a gente atender animais de grande porte. Vaca, cavalo, cabrito. Segundo, porque se a gente for atender animais silvestres, a gente vai esbarrar numa outra barreira, que é o contrabando de animais que não são cães e gatos e da fauna nativa brasileira, etc. Então a gente poderia ou ser obrigado a denunciar alguém que tem um papagaio ou uma arara que não está regularizado, e isso é uma responsabilidade nossa, né? Ou a gente acabaria expulsando essa pessoa do atendimento porque ele não vai levar um animal clandestino para atender. E de certa forma, eu penso que a gente talvez incentivaria o contrabando e a captura desses animais de forma ilegal, né? Então a gente não atende animais que não sejam cães e gatos lá no hospital. Tá, entendi. E qual será o modelo desse hospital veterinário aqui em Curitiba? A gente teria que ter um local para atender, né, físico, e estruturar o hospital. Esse processo, para mim, é muito simples, porque a gente já tem dois e a gente tem uma equipe muito boa que trabalha com isso. Então, equipar um hospital e botar para funcionar, sim. O que assusta muito é a questão da manutenção disso, né? Hoje, lá em São Paulo, nós temos quase 200 funcionários diretamente envolvidos no atendimento. E isso gera um custo elevado, né? Que a gente não pode imputar também ao poder público exclusivamente. Eu também tenho um conceito de que o cidadão tem que contribuir para que a sua cidade seja boa. A gente não pode pedir tudo para nós da Prefeitura, do Estado ou da União. Na conta de luz, por exemplo, né? Seria uma boa ideia. Uma forma que eu acho extremamente viável é que os próprios cidadãos financiem o atendimento. Se a gente conseguir mostrar para as pessoas que o dinheiro que elas estão doando está sendo utilizado para essa causa e para esse fim, eu não vejo razão para que as pessoas não ajudem com pequenas quantidades. E quando a gente soma pequenas quantidades de milhões de pessoas, a gente tem uma grande quantidade e isso fica viável. O senhor é administrador de duas unidades de hospital veterinário municipal que existem em São Paulo. Nesses quatro anos, o que o senhor notou como administrador? Olha, eu notei várias coisas, Vitória. Olha, a primeira coisa que eu notei é que com gestos simples a gente consegue tirar sorrisos e ajudar muitas pessoas. Então, o simples fato de a gente receber aquele indivíduo carente, aquele cidadão que não pode pagar e quem tem um animal de estimação tem um carinho imenso por ele. E nós não temos o direito de julgar o quanto uma pessoa gosta daquele animal, porque o significado daquele animal para aquela pessoa, para aquela família, é de cada um. Às vezes, aquele animal é o restinho do pai que morreu, é o restinho do marido que morreu, é o restinho da esposa que sumiu e foi embora, é o restinho do filho que mora em outra cidade. Então, a gente não tem o direito de julgar e é muito fácil agradar uma pessoa, é muito fácil fazer bem alguém com um simples sorriso, imagina atendendo um ente que ele gosta tanto, que é o seu pet. Então, aprendi isso. Aprendi também que tem muita gente que precisa de ajuda, muita gente que precisa de ajuda, porque a gente tem um contrato lá em São Paulo de atender um tanto de animais por mês e nós atendemos 600 animais por dia, que é muito mais do que a gente tem no contrato e a gente não consegue deixar um animal ou uma pessoa sem atendimento. Ninguém fica lá sem ser atendido. A gente atende todo mundo e a gente faz milagre para ajudar as pessoas. Então, é possível ajudar as pessoas, bem possível, é viável e a prova concreta é o que a gente já fez lá. Dá para fazer. A maior incidência do abandono de animais tem uma relação direta com a situação financeira das pessoas? Não, eu acho que não. Tem nada a ver com isso? Eu acho que as pessoas abandonam, como eu te falei, por ignorância. Por ignorância. Tem muita gente que o cachorro fugiu e a pessoa não acha. Dentro desse programa nosso, nós temos um projeto de identificar todos os animais da cidade de Curitiba e todos os seus tutores. Com chip? Ou com chip, tatuagem, qualquer ferramenta que consiga me dizer. Esse animal é da Maria Vitória. E aí esse animal vai ser abordado na rua e aí sim a carrocinha, entre aspas, vai ter uma finalidade útil, né? Que já passou a captura, mas vai pegar esse cão e vai levar na sua casa. Olha, nós encontramos o seu cachorro na sua casa, você está sendo notificada e da próxima vez você vai ser autuado. Podia ser uma tatuagem de QR Code lá. Qualquer coisa, um QR Code, um colar, uma coleira, um chip. Um chip é barato, né? A grande questão que tem que ser tratada nesse processo da identificação é o banco de dados. Nós temos hoje vários projetos que chipam animais, mas esses bancos, eles são fragmentados e eles estão distribuídos em quem os detém. Isso ia ser integrado no sistema público. Isso ia ser integrado no sistema público igual é o RG. Se eu digitar o teu RG lá, vai aparecer quem é você. E a mesma coisa é o cão. A gente consegue leitores que leem à distância, a gente não precisa pôr as pessoas em risco, nada disso. Então, é um projeto que vai intimidar as pessoas que deixam seus animais saírem inadvertidamente, vai intimidar aquelas pessoas que abandonam os animais, né? E vai fazer com que você seja conscientizada. Vai uma pessoa lá devolver o seu cachorro. E vai ajudar também as pessoas que perderam seus animais e não tem como encontrar. Isso seria ótimo, porque são muitos casos de animais que estão perdidos e as famílias ficam literalmente desestruturadas. Dos animais socorridos no atendimento público dos hospitais veterinários, qual a incidência de atropelamentos? Muito. Eu diria que, primeiro que lá no hospital, a gente não atende animais que perambulam pelas ruas. Todos os animais que vão ao hospital têm que ter um tutor. Pode até ser um animal que não tem lar, mas quando ele chega lá, ele tem um tutor. Que você achou um cão na rua, leva lá no hospital. Você é responsável por ele. Entendi. Até ele ter alta, né? E junto disso tem um projeto de conscientização e de educação para que você não solte ele na rua de novo. Entendi. Eu diria que oito em cada dez animais são vítimas de trauma. Lá no atendimento. Então, se a gente atende 600 animais por dia, uns 400 são trauma. Dos mais diversos, ou briga, ou atropelamento, ou caiu da janela, mas uns 80% é trauma. Nossa Senhora. É. É muito complicada toda essa situação, né? E a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Vamos fazer, com certeza. Vamos juntos. Eu tenho certeza que nós faremos um belíssimo trabalho. Eu também. Doutor Fernando, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Sua admiradora do seu trabalho. Obrigado. Você pode contar comigo para que a gente possa, em conjunto, fazer, assim como São Paulo fez, um hospital veterinário municipal, referência aqui em Curitiba, que possa acolher essas famílias e esses animais que não têm condição de um atendimento privado. Eu também acho. Obrigado, Vitória. Muito obrigada, doutor Fernando. Eu agradeço a participação de cada um de vocês aqui na TV da Vitória e peço para que nos sigam nas redes sociais, tanto eu quanto o doutor Fernando, o nosso trabalho, e tragam os seus questionamentos e possíveis soluções para resolvermos essas questões do abandono dos animais aqui na cidade de Curitiba. Obrigada pela participação. Em nosso próximo bate-papo, vamos falar dos problemas e soluções para o transporte de Curitiba. Continue conectado aqui na TV da Vitória. Curitiba. 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 O que é isso?